Como foi tornado público, apresentei hoje a proposta da Câmara Municipal para exigir que o Governo retire imediatamente o aterro a leste do cajo da cidade do Funchal. Essa proposta foi, na minha opinião, irresponsavelmente chumbada por parte dos vereadores da maioria e eu digo irresponsavelmente por termos ali uma bomba relógio, observando todos estes estudos que levaram um ano, um longo ano em que não se fez nada, neste momento a cidade tem ali um grave problema que pode, com um sul com maior ondelação, o mesmo sudoeste mais forte, condicionar completamente o Porto do Funchal. Por isso, eu responsabilizo, desde já, a maioria PCD desta Câmara, no caso de acontecer alguma coisa ao nosso Porto e que ponha em causa a nossa vida económica aqui da cidade do Funchal, a responsabilidade vai direta para as pessoas que não tiveram a coragem de assumir esta proposta, que no fundo é uma proposta de última instância, uma proposta de emergência e é de haver um grave problema que temos em frente à nossa cidade. Curiosamente, o Dr. Miguel Albuquerque abandonou a sala, o Dr. Miguel Albuquerque, como toda a gente sabe, tem tomado posições, na minha opinião, dúbias relativamente àquele assunto e deixou na mão dos vereadores que fazem parte do aparelho do PSD a resposta a esta proposta que eu apresentei, isto é, o Dr. Miguel Albuquerque fugiu do calor da cozinha. E eu pergunto, se nesses três meses que ainda faltam para acabar o período de grandes ondulações na via do Funchal, quem será responsável, quem será somente o responsável não poderá ser só a Câmara Municipal do Funchal, mas também o Dr. Alberto João Jardim e o Sr. Secretário Santos Costa. Quanto ao projeto, fui apresentado efetivamente um projeto hoje na Câmara. Eu até à Rê costumo dizer que aquilo lhe fez lembrar aquela carga de camailos e de cavalos que o Osnio Mubarak mandou para a Praça Principal do Cairo. Na ameaça daquele movimento cívico e daquela revolução cívica, mandou cavalos e mandou camailos. Neste caso, o Governo Regional, para a ação cívica do dia 20 de Fevereiro, mandou um desenho que no fundo é um esbuço, é um rasqueiro, é uma coisa meio atabalhoada que recebemos hoje na Câmara.